Música 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 Aé pessoal Olha o borrachão feminino Borrachão feminino aqui na frente do caminhão Olha só a Jéssica Vamos dar ajuda pra ela Lendo Vou chamar o marido O marido por favor A Jéssica vai Arreia a embreagem A Jéssica é a mina que comanda a embreagem Ela prometeu explodir o pneu Tem que dar uma erguida na rabeta Vai! O bracinho é profissional O bracinho é profissional A Jéssica pega meu Lá de Jarapa do Sul Pra galera do Reavante A galera hoje O bracinho é Jéssica Vai lá na segunda Jéssica Boa Jéssica Quero ver a terceira marca Jéssica Ae! Ela começou a ser chorar e vai bater muito tempo A terceira com a porta baixa E ela ta dovidando o embriagem da moto Olha só a mão dela na embriagem A fereira é foto Porque é um carro E ela prometeu explodir o pneu E ela prometeu explodir o pneu E ela está perdido no Reavante do Sul Tem que dar uma erguida Jéssica Jéssica Ela prometeu o choro A fereira do bracão Começou a do passado E ta treinando a mão em dois minutos Olha a força da mulher Olha a força da mulher Concordo e prometido Olha a Jéssica Essa é a guerreira A rainha da embriagem Eu estava olhando a camada embriagem Fazendo certinho Olha Jéssica Ta de parabéns Cumpriu o prometido Ta bom? Ta de parabéns aí Jéssica tocou o horror no encontro Ganhou um litro de óleo Direto do brusolio lá ó Essa galera da brusolio lá que prometeu A menina que estourar o pneu vai ganhar o óleo Parabéns Jéssica Parabéns Jéssica Parabéns Jéssica Vou pegar um pra mim também Se frutir o pneu eu dou uma camiseta Se frutir o pneu eu dou uma camiseta Não Vai ter, eu tenho que tampar de fumaça Tem que tampar Se eu achar nem que a bala não vai A porta abaixa Dá um pouquinho Tá valendo Depois do bala comigo eu te dou uma camiseta Prometi que eu vou cumprir E ta gravado E aí E aí A A A A A A Transcrição e Legendas Pedro Negri